Problema com o grande prêmio de Las Vegas, Norris tendo um pouco mais de pressão com Piastri e Alpine descartando Mattia Binotto, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, neste sabadão vamos as principais notícias, provavelmente será nosso único vídeo hoje, mas pode ser que saia outro mais tarde, enfim, fique atento aqui no canal. Vamos começar com o seguinte, você já deve ter visto em alguns lugares que o grande prêmio de Las Vegas tem tido um certo problema na sua organização e o texto autoral da Juliane Serazzoli estará aí na descrição, texto excelente inclusive, vamos pegar os principais pontos. Las Vegas está sendo uma grande aposta da Fórmula 1, inclusive a própria Liberty Media é quem está bancando esse período inicial do grande prêmio em Las Vegas, só que vem encontrando resistência dos moradores de Las Vegas que reclamam, por exemplo, do bloqueio de vias de pedestres, também do corte de árvores para poder construir arquibancadas e parece que há uma cobrança para que a Fórmula 1 replante essas árvores. O nosso amigo Sérgio Milani também falou no Twitter que a população não está querendo que chame paddock a área tradicional porque teve um assassino em massa que chamava também paddock. Também está sendo observado uma queda de preços nas diárias dos hotéis, as quedas já chegam de 36% a 59% nos hotéis pesquisados entre novembro do ano passado e também no período recente esses últimos dias. Ainda há ingressos disponíveis, o grande prêmio está programado para o dia 18 de novembro, ainda não está terminada toda a estrutura, tudo aquilo que precisa ser feito para o grande prêmio acontecer. acontecer, ou seja, existe um atraso, o grande prêmio também já está custando mais do que a Liberty Media estava pensando, vão sempre aparecendo coisinhas a mais para serem feitas, então quem vai arcar com prejuízo nesse primeiro momento é a Liberty Media. E também a empolgação do público não parece estar lá nas nuvens, até porque nós temos uma temporada que já está decidida e é natural quando o campeonato termina, a disputa pelo título que termina muito antes, que o público simplesmente pare de assistir, pare de acompanhar, então não é nada surpreendente. Também vale dizer que, infelizmente, uma pessoa que trabalhava na montagem da corrida morreu em um acidente, então esse grande prêmio de Las Vegas está sim envolto em circunstâncias num primeiro momento muito ruins para a Liberty Media que prevê, ou pelo menos previa, um belo lucro e um grande prêmio muito chamativo. Também tem a promessa de fazer um extra pista fora de série, para inclusive incentivar os outros promotores a colocarem em seus grandes prêmios essas várias atrações, que não sei se serão apenas shows ou outras atividades extra pista. Os pilotos podem esperar que deve sim ter alguma coisa relacionada aos pilotos, o que eles não gostam. Eles já falaram em entrevista que não gostam de ficar sendo incomodados antes das classificações, das corridas, mas a Liberty Media quer explorar esse lado comercial e os pilotos e equipes passam muito por isso. não tem como você explorar sem passar por esses caras. Enfim, a coisa não está boa lá, a pista eu ainda não tenho uma opinião muito bem informada sobre ela, só joguei ali no videogame, no Fórmula 1 2023. A gente vai ter que esperar para ver se vai ser isso tudo e claro, sempre torcendo para dar certo. Até porque é uma pista que vai ficar por muito tempo no calendário e pelo menos queremos ter boas corridas. Qual é a sua expectativa para esse grande prêmio de Las Vegas? Quero saber aí nos comentários. Agora vamos para Lando Norris numa entrevista bem legal que ele deu, falando que sim, Piastre está fazendo com que ele seja mais pressionado do que foi nos últimos anos, fazendo inclusive uma alusão ao Daniel Ricciardo. Norris fala que o australiano está se adaptando rápido ao carro e é bom ele estar andando rápido porque você sempre quer alguém que te leve ao próximo nível, alguém que te force aí nesse próximo nível e se alguém tiver ali para aprender de você, você também estará aprendendo. Norris faz um paralelo com a Mercedes dizendo que Hamilton com certeza está aprendendo e também sendo forçado pelo George Russell e que está sendo um período mais estressante para ele agora na McLaren com esse companheiro de equipe rápido do que antes. Ele tem que se empenhar mais, tem que aprender mais sobre o estilo de pilotagem do Piastre, só que no geral o feedback deles tem sido muito parecido. Por mais que o estilo de pilotagem seja diferente, o feedback está indo para a mesma direção, o que acaba sendo bom até mesmo para a equipe. Então Lando Norris fazendo uma observação interessante de que sim, o Piastre já chegou com tudo, chegou já botando o pé na porta, fazendo jus a toda a expectativa que há em cima dele, um piloto que é tratado como prodígio, que veio na base arrebentando com tudo e todos, e que na Fórmula 1 espera-se que ele se torne campeão mundial em algum momento. Na verdade o Piastre é aquele piloto que se ganhar só um título vai ficar parecendo que foi pouco, porque toda a expectativa que existe em cima dele, como eu já falei aqui, existe uma diferença de promessa para prodígio, prodígio você sempre espera mais. O Piastre é aquele cara que você espera que ele ganhe pelo menos dois títulos, quem sabe três títulos no mínimo. Então vamos esperar para ver se ele vai alcançar toda essa expectativa, se ele vai chegar nesse nível de carreira, coisa que por exemplo está acontecendo agora com o Verstappen que já vai selar o título nesse próximo final de semana. Por último, mas não menos importante, temos uma matéria falando sobre algo bem comum na Alpine. O Luca Demel, que é o CEO, o chefão ali da Alpine, reuniu todo mundo da fábrica, a galera também de fora por videoconferência e fez um discurso emocionado lá na fábrica. Pois é, não é comum da Alpine, ainda mais após as demissões que nós tivemos ali na Bélgica, uma equipe que sempre foi muito bagunçada desde os tempos de Renault, é algo muito estranho. Falando de forma bem sucinta, a matéria original tem na descrição para você ler, aparentemente foi feito um discurso sobre unidade, também tratou de tranquilizar os funcionários falando que não terão mais demissões em massa, mas colocou um asterisco dizendo que quem tiver ali uma mentalidade ainda muito antiga e tal, vai ser cortado. Foi dito que o Bruno Famin, atual vice-presidente da Alpine, que está interino como chefe de equipe, vai ser oficializado, ou seja, toda aquela história de Binotto na Alpine, esquece, ele não vai chegar e inclusive isso já tinha sido, vamos dizer assim, uma pedra cantada por parte do Luca Demel, falando que não se trata de contratar mais pessoas, mas de tirar o máximo daqueles que já estão lá. Então, a Alpine não vai contratar o Matia Binotto, pelo menos é isso que foi dito. Na reunião, o Bruno Famin continua como chefe, dessa vez de forma oficial, integral e não mais interino. Com isso, para onde vai Matia Binotto? Binotto vai para alguma equipe? Vai ficar fora da Fórmula 1? Vai para outra categoria? Não sabemos, vamos ter que esperar para ver. Existe muita conversa sobre a Audi, lembrando que o Binotto é um cara excepcional na divisão de motores, eu particularmente gostaria de ter ele se fosse um fabricante de motores. Então é isso, quero saber a sua opinião, se essa decisão da Alpine foi acertada ou não, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entra lá na Instant Gaming para comprar seus jogos e gift cards pelo link do canal, economizando e também ajudando a gente e tenha um ótimo sabadão todos vocês. Um grande abraço, valeu e falou!